Esse exercício ajuda bem na soltura, ajuda bem na sua consciência de também desencaixar e encaixar o quadril, ok? Nós vamos falar daqui que tá, ó, mesma distância, quando a gente fez o medondo e quando a gente voltou nas laterais. Aqui, ó, perninhas paralelas, não abre muito e também não deixa muito fechada. É um pouquinho mais aberto aqui, pé cravado no chão, joelhinho esticado e a gente vai, ó, jogar para frente aqui, deixa, ó, bem bem esticadinho, olhou para baixo, como na reta e fica ali 10 segundos, estica bem e depois, ó, a gente faz exatamente o contrário. Segura aqui no abdômen, pode olhar para cima caso você não tenha labirintite e fica também mais 10 segundos. Quando a gente jogar para frente, encaixa bem o quadril para você trabalhar esse encaixe aqui que ajuda muito. E aqui, gente, a gente trabalha o desencaixe com mais força, tá bem? E a mesma coisa, desceu, ficou 10 segundos, voltou, encaixou, ficou mais 10 segundos. Também fazendo duas vezes diariamente já tá excelente, sensacional, ok? Muito bom! Tchau! Tchau!